Fala Piazada, tudo certo? Hoje vamos trazer um vídeo sobre a campanha do Coxa Branca do Coritiba aí na Copa do Brasil de 2011. Um vídeo aí sobre o futebol paranaense que vamos trazer aqui agora e daqui pra frente também como campanha dos outros times. Se gostar do tema, já deixa o like e se inscreva no canal pra sempre receber notificações dos próximos vídeos. É isso e vamos nessa! Lembrando que eu vou só pôr os gols do Coritiba porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Beleza? Jonas para o Coritiba! Lançamento das costas, pode ser um bom momento para o Coritiba. Rapinha, fecha pelo meio o Altinho. A bola pra ele. Altinho chegou tocando de primeira! Gol! Ele faz o toque de primeira, a bola chega no B. Tem o Rafinha, livre para entrar. Olha o Rafinha, para finalizar de primeira, bateu! Gol! Gol! A filha! Anderson Aquila, ele prefere jogar por baixo, o Marcos Aurélio bateu! Gol! Marcos Aurélio! Marcos Aurélio, melhor dizendo, já se livrou da marcação de esquerda, bateu forte! Gol! 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 Marcos Aurélio! Marcos Aurélio! Uma bomba na perna esquerda foi comemorar lá perto dos torcedores, Alve Verdes no Serra Dourada. O jogo Coritiba e Atlético Goianiense, o Rocha saiu na frente com o Anderson Aquino. E ele mesmo fez o segundo gol. Roubando a bola do goleiro, o Marcos. Mas o Coritiba com o Everton Ribeiro fez 3 a 1 e agora enfrenta o Caxi. Tenta o lançamento para a entrada do Davi, dominou nas costas da marcação, bateu de primeira! Gol! Davi! Olha o Rafinha, levou a jogada o cruzamento para o Bil sozinho! Gol! 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 O cruzamento, mais uma jogada do Rafinha. A primeira ele deu passe para o Davi. Nessa segunda ele encarou dois marcadores lá no lado esquerdo do ataque. E o cruzamento livre, livre, livre de marcação, o Bil anfeia no colto Pereira. Gol! Olhe o lançamento, a inversão de bola lá na direita para o Rafinha. Chegou dominando dentro da área, bateu forte! Gol! Gol! Rafinha! E virada de bola, que lançamento lindo do Mel Gago. entrou dominando, já se aprontando para a finalização e foi comemorar. Lá perto, lá perto do torcedor Coxa Branca. Faz 3 a 0, Coritiba. Anderson Aquino fez o lançamento para o Bil, tem condições, pode bater, bateu forte! Gol! O Bil! Mais um dele! O quarto do Coritiba, o segundo do Bil vai reverenciar a torcida atrás do gol! Agradecer a força, o empenho, grito pelo seu nome com o gol perto do torcedor Coxa Branca. Torce da emoção Tapinha faz a cobrança fechada no desvio de cabeça Gol 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 Profissão Dentro da grande área, Rafinha bateu, bola fechada, desvio Gol Do Curitiba Eberson o zagueiro Do Curitiba abre o placar 1 a 0 Aqui pela esquerda o Anderson Aquino Lá por dentro só tem o Bil Ele vai pra cima e livra-se do Leandro Amaro Boa bala pro Bil, na ponta esquerda dominou Vem o cruzamento pra dentro do lado do fio Gol Gol Do Curitiba Davi Curitiba 2, Palmeiras O Léo Gago reclama da barreira Anderson Aquino partiu, a bola fica na barreira Pega do lado de lá o Jonas Leandro Donizete Ali por dentro do Léo Gago Trouxe pro pé esquerdo, arriscou o desvio Gol Do Curitiba Léo Gago 3 pro Curitiba 0 pro gol Tentativa de novo aqui no ataque O Bil girou pra cima do Leandro Amaro Braço com braço ali Bil conseguiu dominar Tenta o corte, foi pra dentro da área Pênalti Pênalti Para o Curitiba Autorizada a cobrança Torcedor grita Bil, 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 Bil Lá vem ele, pé direito A batida Gol Gol Do Curitiba O artilheiro Bil Arrancando com o Geraldo Traz ali pelo meio Léo Gago passou Geraldo trouxe Entrada da área Cabe o tiro A batida Gol Gol Do Curitiba Geraldo 5 a 0 Aos 46 minutos O Curitiba consegue ampliar ainda a sua vantagem Tentativa do Davi Fez o corte ali O Márcio Araújo Bil fica com a bola Lança aqui pro lado esquerdo Anderson Aquino Encarou a marcação Passou pelo Chico Foi pra entrada da área Fez fila Chegou Danilo Ele bate Gol Do Curitiba Anderson Aquino Um resultado histórico Uma goleada sem precedentes do Curitiba O torcedor vai à loucura O Curitiba faz o sexto gol 48 minutos 6 para o Curitiba 0 para o Palmeiras Fez bem de ladrão Rafinha Apertou Vai passar O Anderson Aquino Lançamento é pra ele Nas costas da marcação Olha o Anderson Aquino Levou a jogada pelo meio Tem a chance Bateu de direita Gol O Anderson Aquino Anderson Aquino A cobrança do escanteio Leonardo na primeira trave Subiu pra tirar essa bola O Alexandre Agora voltou pro chute do Lucas Na esquerda Leonardo Ele protege Vai pra cima da marcação Leonardo fez o levantamento A questão do Jonas Tocou de cabeça Aplausos 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 É o gol do Curitiba! Perdeu na mão, Anderson Martins deu a pressão. Roquinha faz o levantamento para o Leonardo. Leonardo dominou, Eldinho passa do lado esquerdo. Leonardo fez o levantamento para o corte do Romulo, tira dali. Agora voltou para o Willian, vai tentar o Willian! E assim encerra a campanha do Coxa Branca na Copa do Brasil de 2011. Com 20 gols marcados, 7 sofridos e com salda de gols de 14 positivos. Fez uma bela campanha passando por Ipiranga, Derechim, Atlético Goianiense, Caxias do Sul, Palmeiras, Ceará. E na final quase que bateu ainda o Vasco, mas por azar o Vasco levou o título. Dos artilheiros tivemos aí com um gol o Eltinho, Everton Ribeiro, Geraldo Jonas e Léo Gago. Com dois gols tivemos o Davi, o Emerson, o Marcos Aurélio e o Rafinha. O Bill marcou 3 gols e o Anderson Aquino foi o artilheiro do Coxa com 4 gols. E esse aqui foi o vídeo galera, espero que tenham curtido. Se gostaram deixe o like e se inscreva no canal para sempre receber todas as notificações dos próximos vídeos. Se você tiver alguma outra ideia, inventa e comenta aqui embaixo para a gente poder fazer os próximos vídeos bem tops. E é isso galera, um abraço a todos e até a próxima! Música 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 Música